Olá, boa tarde, hoje 14 de fevereiro de 2013, uma quinta-feira, vamos começar a analisar o Bovespa e o índice futuro, né? Como sempre, vou falar pra vocês aqui uma coisinha, quem gostar, por favor, inscreva-se aqui no canal, aqui ó, tá? Vamos fazer um retângulozinho ali, ó, aqui embaixo, no YouTube, aqui pra baixo, tem o local pra vocês se inscreverem, tá? Quem quiser também, quiser, tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar, só escrever aqui pra onda3trader.gmail.com, tá pessoal? E aqui então, pra se inscrever, pra receber os vídeos aí que eu postar. Então vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo aqui no nosso índice futuro. Como eu disse ontem pra vocês, aqui, parecia que tinha dado uma compra, mas eu falei, não era o momento ainda, eu achava que podia cair mais um pouco, como ele passou aqui os 59.000 pontos. Eu estava achando que pudesse vir até os 57.500 aqui, ou essa região, tá? Hoje caiu mais um pouquinho aqui, a mínima foi 58.195 aqui embaixo. Então eu acredito que possa fazer mais uma quedinha aqui amanhã, tá? Espero que não, né? Mas eu acho que pode vir mais um pouquinho, pra bater o pé aqui nessa região, e aí voltar a subir, né? E ir subindo aqui novamente, tá? Mas por enquanto, ainda não vejo compra aí no momento, tá? Lá fora, como vocês podem ver aqui, vou colocar primeiro no Dow Jones, eu tracei esse retângulo aqui, ele superou aqui por dois dias, mas voltou aqui pra dentro, tá? Hoje, inclusive, veio bater o pé aqui na média de 16 períodos. Como vocês podem ver aqui, quase chegou nela, né? A média também está subindo, mas as médias estão inclinadas pra cima, principalmente a de 72 e a 305 aqui. Tem subido constantemente, deu uma lateralizadinha aqui, mas as mínimas foram ficando menores, a não ser hoje, tá? Que já fez uma mínima maior aqui, não fez uma máxima maior. Então temos que tomar cuidado aí, que isso pode querer voltar um pouquinho aí. Mas, sempre tem um mas, né? Aqui no S&P, como vocês podem ver aqui, pra mim é o que manda nesse negócio todo aí, tem subido direto, tá? Não fez uma máxima maior também hoje, fez uma mínima menor aqui, mas você olhando o gráfico aqui, parece que continua subindo sem problemas, tá? As médias também inclinadas pra cima. Então eu acredito que o nosso Dow Jones aqui possa querer passar aqui, fazer um topo maior aqui, um futuro bem próximo, tá? Mas não posso garantir nada, a gente não tem bola de cristal, isso aqui pode cair também, pode chegar aqui embaixo, pode chegar aqui na de 305. Pode, não é impossível, não é provável, mas pode chegar, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado aí, se passar aqui os 13,800 pra baixo, eu estoparia todas as posições e aguardaria um novo momento, tá? Mas como eu disse, o S&P tá subindo, então vamos aguardar um pouquinho aí pra ver o que vai acontecer. Bom, então aqui no nosso índice futuro, que agora chama-se WinJ13, mudou do WinJ13 pra WinJ13, tá? Tem caído aqui, tem que segurar a mão um pouquinho aí nas compras, aguardar mais um pouquinho, tá? Mas nós vamos começar analisando aí, nossa ALLL3. Tá aí, tá passando aqui? Não, mas tá criando força. MACD cruzou pra cima, nessa região aqui. Então aqui teria dado uma comprinha, mais ou menos aqui, né? Mas, tinha logo uma resistência aqui em cima, né? Como vocês podem ver aqui, essa regiãozinha aqui, uma região de resistência pra ela, tá? E logo aqui em cima, tem outra região de resistência, que é a média de 305. Então ela pode vir aqui, subir mais um pouquinho, bater a cabeça e querer voltar, tá? Então tem que ficar bastante esperto aí com a ALLL3, tá pessoal? Quem comprou aqui nessa região, stop aqui embaixo, na casa dos 8,44, tá? Deixa eu marcar ali, região dos 8,43, 8,44, deixa eu mudar a cor disso aí. Não gostei dessa cor não, tá? Então, 8,40, deixa eu apagar agora e colocar de novo. Vamos ver se vai. Se não dá pra vocês verem direito, né? Uma cor mais forte aqui, um azul, tá? 8,43 aí, essa região stop pra ALLL3. Quem quiser encurtar esse stop, pode já, quem comprou aqui nessa região, já pode colocar até no preço de custo aqui, ó. 8,63, essa região aí, tá? Pra não perder mais, tá? Que pode bater a cabeça ali em cima e voltar. Bom, vamos lá. Ambev. Ambev também retornando aí pras médias, tá? Tá ficando um pouquinho feio. E pra quem quiser colocar o stop curtinho aqui, pode colocar nessa região, já tinha falado, ele some aqui toda hora. 89,98, acho que é um ótimo stop aí pra Ambev. Quem pegou Ambev aqui nessa região, por aqui mais ou menos, ou por aqui, ou por aqui, né? Se colocar o stop aqui agora, vai ficar de bom tamanho, tá? Porque aí não perde mais. Mas quem pegou aqui embaixo, nessa região, pode colocar o stop aqui, ó. Tá? Porque também não perde mais e espero que ela não passe disso aí pra baixo, tá? Espero que ela bata o pé, se vier, né? Se chegar até aqui, na média de 72 pedidos nessa região aí, e volte a subir. Mas espero que daqui pra frente reaja e vá pra cima, tá, pessoal? Então, pra quem pegou aqui nessa região, stop 89,98. Quem pegou aqui mais baixo, se quiser, pode colocar o stop nessa região aqui, 83,48. Mas pode colocar aqui em cima também 89,98. Ou pode colocar 50% da posição aqui, 50% da posição aqui, tá bem colocado, tá? BBA S3, nosso querido Banco do Brasil. Vamos lá, BBA S3, eu diria que tá batendo o pé aqui, várias, na mesma posição por vários dias aí já, né? Eu acho que o MACD ainda não tá querendo cruzar aqui, ainda tá numa região de sobrevendido. Mas se de repente o MACD aqui começar a virar, já tá diminuindo aqui a força dele pra cair, né? Se começar a querer cruzar aqui uma com a outra, eu sou capaz de fazer uma comprinha aí em BBA S3, tá? Não é agora, infelizmente, tem que aguardar mais um pouquinho. Vamos ver amanhã o que acontece aí, com a máxima de amanhã, se passar esses 23,75 aqui, tudo bem. Tem a média de 72 pedidos aqui, é 24 reais nessa região agora. Então tem que tomar bastante cuidado, mas de repente passar isso aqui, talvez eu arrisque alguma coisa aí em BBA S3, tá? BBA S3, tá confuso, tá um gráfico feio pra mim, MACD andando aqui em paralelo, tá no meio do caminho aqui embaixo também. Não vejo o que fazer em BBA S3, pra quem tiver BBA S3, aí o stop é aqui, olha. 3,28 stop pra BBA S3, tá pessoal? BTO W3. BTO W3, BTO W3, olha, tá querendo dar uma comprinha também, viu? Tá querendo dar uma comprinha, não sei o que esses 14,36 tá marcado aqui agora. Não lembro o que que era isso aqui, vamos apagar isso aí. Eu acredito no seguinte, tá? Se amanhã fizer uma máxima aqui, acima de 14,63, 64, 65, também sou capaz de arriscar uma compra aí. Vamos ver aqui uma coisa. Nessa região, o stop é abaixo de 14,98. Aliás, em 14,98 eu colocaria, tá? Com o primeiro objetivo a 17 reais, tá? Então vamos ficar bastante esperto aí com o BTO W3, pode ser que dê uma compra aí amanhã, eu acho que eu faria isso, tá? BVMF, BVMF, também não tá um gráfico feio, tá apoiando aqui na média de 72 já há 4 dias. Deixou uma sombrinha pra baixo aqui hoje, mas se recuperou. MACD tá cruzado pra baixo. Então, pode ser que caia mais, as médias aqui já estão inclinadas pra baixo. A de 72 tá querendo virar pra baixo. Deixa eu ver onde é que dá. Tá de 305. De 305 tá bem lá embaixo, então vamos esquecer ela que tá muito longe. Se fizesse uma velinha pequenininha por aqui, ó. Espera um pouquinho. Vamos ver aqui. Se fizesse uma velinha pequenininha aqui amanhã assim, né? E de repente no outro dia uma com máximas e mínimas menores, talvez desse uma comprinha nessa região aqui com stop aqui embaixo, tá? Mas tem que tomar cuidado aí, por enquanto eu não vejo entradas aí em BVMF, tá? Quem tiver BVMF agora, só veja um stop pra ela aqui embaixo na casa dos 13 e 11, 13,08 nessa região, tá? Semig. Semig tá querendo reagir aqui, mas tem logo a média de 72 períodos em cima. MacD ainda não cruzou. Eu aguardaria mais um pouquinho aí pra comprar, se passar aqui os 22,50, tá? Mas aí o stop vai ficar longo, então não vejo possibilidade de entrar nesse papel no momento, tá? Quem tiver Semig, stop agora na casa dos 21,35. Deixa eu ver qual é a mínima aqui, 21,38. 21,35 tá de bom tamanho o stop aí pra Semig, tá? Cruz 3. Cruz 3 continuou subindo aí lentamente agora, né? Tá dando uma rateadinha aí. Mas tá subindo sem problemas, não vejo aí nenhum problema pro papel. O semanal tá indo bem, se bem que lateralizou, andou de lado ali um pouquinho. Pode chegar aí na casa dos 31,00 mais ou menos, bater o pé aí pra voltar a subir, tá? Quem tiver Semig, aliás, desculpe, Cruz 3 aí, eu acho que um stop curtíssimo pra ela. Seria na região aqui dos 31,78, tá? Um pouquinho abaixo aqui de onde tá marcado, 31,78, fica difícil colocar ali, 31,79. Ou um stop um pouquinho mais seguro aqui na casa dos 31,13, tá? Pra quem vem carregando esse papel há muito mais tempo, pode colocar um stop aqui, olha. Pra querer continuar com o papel 30,14 essa região, tá? Cruz 3. Vai cair o mundo aqui já já. Tá caindo uma chuva ventando feio aqui, pessoal. Siri 3. Siri 3 também tá um papel feio, não tô gostando disso. Apoiou aqui na média de 305 períodos. Apoiou aqui novamente, pode ser que retorne aqui uma subidinha. Mas MACD cruzado pra baixo, não tá numa posição boa pra comprar. Tem sombras grandes o gráfico, eu ficaria fora de Siri 3, tá? CCR, ó. CCR. Continua subindo no semanal também. Tá bonita, não tá feia. Tá MACD cruzado pra cima, tá ótimo. Pra quem tiver CCRO aí, eu stop pra ela. No momento, eu diria que um stop bom pra ela ficaria nessa região agora, tá? Por causa do dia de hoje, 20,63, 20,58, por aí, tá? Eu colocaria por aqui, ó. Opa, passou. Aí, 59,58. Eu acho um stop legal pra ela. Dá uma folguinha pra ela se mexer aqui um pouquinho, pra voltar a subir, tá? Por enquanto, MACD cruzado pra cima. Não indica que vai cair nem nada. Espero que continue subindo aí, CCRO3. Elete 6. Elete 6 deu uma escorregada. Tá dando um sinalzinho aqui que quer voltar a subir. Vamos ver se volta a subir. Quem entrou aí, não sei se foi um pouquinho precipitado, mas pode chegar nos 12,88 aí, como o primeiro objetivo, tá? Mas tem que ficar bastante esperto. Stop em 11,18. Abaixo de 11,21 aí. Elete 6. Fibre. Fibre, também caindo aí, tá escorregando, tá feio. Tá encostando aqui na média de 72,00 agora. Espero que reaja daí, mas pelo jeito vai cair mais um pouquinho, vai escorregar mais um pouquinho aí. Quem tiver fibre, stop agora, que eu vejo, tá aqui nessa região dos 20,72, tá? Ah, mas poxa vida, não dá pra colocar aqui? Dá, dá pra colocar aqui, mas aí, na casa dos 21,90. Mas pode tomar uma violinada feia aí, tá? Então, fibre, é isso aí. Gafisa. Gafisa, também escorregou, tá fechando aqui embaixo da média de 72 períodos. McD cruzado pra baixo, tá feinha. Stop pra ela agora, nesse momento, aqui, nesta região dos 4,43 ou abaixo, tá? GG BR-4. GG BR-4 tentando se recuperar aí, mas não consegue, bate a cabeça aqui na 305, como eu já venho falando pra vocês faz tempo. Hoje, novamente, bateu a cabeça aí, a máxima foi 17,75, exatamente em cima da linha de 305, aqui, ó. 17,75. Se superar isso aí, já tem uma outra resistência aqui, na casa dos 18 reais, que é a média de 72, então, eu não vejo aí uma compra legal pra ela, tá, pessoal? Mas o MACD tá cruzando pra cima aqui, talvez, se superar a média de 305 aqui, eu entre com uma posição pequenininha aí, pra ver aonde vai parar isso aí, tá? Vamos aguardar amanhã pra ver o que vai acontecer aí. HGTX. HGTX já deu aí realização de 50%, como vocês vão ver agora, já chegou nos... Opa, o que acontece? Não vai cair minha internet agora, né? Aqui, olha... Não, não caiu. HGTX, não, pera um pouquinho, isso aqui tá errado. Isso aqui não é HGTX. Ering. Vamos lá, vamos ver se vai. Bom, problemas aí com internet, hein, pessoal? Não sei se aqui ou lá. Tá conectando o gráfico aí, mas não tá conseguindo, tá? Aguardar um pouquinho aí, vou dar uma pausa aqui, só um minuto. Bom, pessoal, continuando aqui, eu tive que postar aí em dois vídeos, pelo menos até agora. Agora, parte dois agora, porque a internet caiu aqui e deve ter caído lá no gráfico também, no provedor, e eu não consigo mudar aqui, tá? Então, dá pra postar aqui, continuando HGTX3, consegui aqui o gráfico, chegou nos 40 reais ali, já deu realização de 50%, já realizei 50% aqui da minha posição, já tô colocando os outros 50% aqui em 36,90, tá? Pelo menos a 36,83 aí, mas acho que 36,90 é legal. Pra não me preocupar mais e esperar pra ver aonde vai, se vai passar aqui a 305 e depois a 72 e continuar subindo, tá? Vou tentar ver mais alguma coisa aqui, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui pra colocar pra vocês. Não vai ser muito na ordem aí, tá, pessoal? HGTX, acho que eu tenho aqui, Itaúsa, que dá pra mostrar também aqui. Vamos lá. Itaúsa também aqui, fez uma vela de indefinição aqui hoje, tá? Pelo menos até o momento agora, bateu o pé aqui várias vezes na média de 72 períodos, vai tentar reagir, tá perdendo força essa queda aqui do MACD, vamos torcer pra isso aqui virar pra cima e ela subir e atingir lá pelo menos os 10,60, tá? Por enquanto, não deu compra ainda, tá? Tem que aguardar mais um pouquinho aí, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar pra vocês aqui agora, que eu tenha já aberto no gráfico aqui em outro local, porque não tô conseguindo atualizar os gráficos, tá? Vamos ver aqui, OGXP3. OGXP3 também, ó, pessoal, tá querendo reagir aí um pouquinho, tá? Não baixou aqui, bateu o pé aqui várias vezes, a não ser aqui na quarta-feira, né? Quarta-feira foi complicado. Vamos torcer pra que isso aqui passe aqui, essa casa dos 3,88, tá? Aí dá até pra tentar uma comprinha aqui contra a tendência, tá? Pensando que ela tá em queda, não posso nem mudar aqui o tempo gráfico, que não vai entrar, mas se olhar o semanal, vocês vão ver que ela tá numa queda braba aí. Mas pode ser que ela dê uma voltinha aqui até os 4,60, 4,70, 4,80, tal, talvez até 5, 5 e pouco aí. Então dá pra arriscar uma comprinha aqui nessa região, aqui, olha. Não sei porque não tá funcionando, ah, tá funcionando com stop aqui embaixo, stop curtinho, tá? Nem colocaria aqui embaixo, não. Colocaria aqui mesmo nessa região pra ficar curtinho o stop. E a gente tentar ir com ela pelo menos até os 4,60, mais ou menos por aí, tá? Se passar disso, sorte, né? Mas vamos aguardar aí até amanhã pra ver pra onde vai isso aí, tá? Por enquanto não dá compras, tá? Vamos ver o que mais que eu posso mostrar pra vocês aqui. Pomo 4, Pomo 4, Pomo 4, tá tentando reagir aí, tá ficando bonita, tá ficando forte. Eu já, já deu 100% aqui de uma compra anterior aí, tá, pessoal? Mas quem entrou por aqui agora, olha, stop na região dos 18,83, desculpe, 12,83 ou abaixo, tá? Aqui, olha, quem entrou aqui, quem pegou aqui na casa dos 13,14, 13,15, por aí, tá? Então stop a 12,81 agora no momento, tá? Esperando que chegue aí pelo menos a 13,60, 13,70, tá? Então vamos ver, hoje vamos encurtar aqui, Petrobras. Vamos ver se vai aparecer. Petrobras também não deu compra, tá? Temos que aguardar aí, não há o que fazer. Infelizmente não posso analisar mais o papel. Está uma chuva braba aqui, já, já vai cair minha conexão também, tá? Vou ver se eu consigo subir esse vídeo. Mas, por exemplo, Petrobras e o MACD aqui embaixo, tentar virar pra cima, é capaz que dê uma comprinha também contra a tendência na região dos 18 reais aqui, tá? Mas tem que ficar muito esperto. Quem pegar aí tem que colocar um stop bem curtinho. E acho que aqui vai ficar um pouquinho longo, né? Vamos ver aqui. 17,24 para 18, é. Talvez aqui, olha, um stop em 17,50, tá? Pra não deixar bem curto mesmo, pra ver se ela vai, tá? Se ela subir aí, passar aqui os 18 reais, pode vir bater a cabeça aqui nos 19,50, tá? Mas tem que tomar muito cuidado aí com Petrobras, porque está em queda, tá? Se vocês olharem aí o gráfico semanal, vocês vão ver que está trazendo pivô de baixa, atrás de pivô de baixa está em queda, tá? Bastante queda Petrobras aí, então tem que tomar muito cuidado, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Infelizmente, vou ter que fazer um curtinho, essa segunda parte aqui, porque vai acabar a luz aqui, eu tenho certeza, já, já. E eu não consigo atualizar mais gráficos aí, pra gente ver mais coisas, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos aí, e até amanhã. Bom, pessoal, essa é a terceira parte que eu faço desse vídeo, tô terminando, porque aqui tá indo e voltando a internet toda hora, agora são 19 horas e 25 minutos, e eu vou ficando por aqui, então, eu juntei duas partes aí que eu fiz em dois tempos, tá? Infelizmente, não vai dar pra analisar mais papéis hoje, eu vou tentar colocar esse vídeo no ar agora no YouTube, tá bom? Então, um abraço a todos, e até amanhã.